O que você diria se você pudesse unir a Lurum Sport com o Gucci Guit? Será que isso é possível? É possível e eu vou te apresentar o Intrepid da Riffes Perfumes. Uma fragrância, galera. Sensacional. Cara, isso aqui é um absurdo árabe que une o que tem de melhor do Lurum Sport com o Gucci Guit. O que era impossível, aliás, nada é impossível na perfumaria, né? Os caras conseguiram fazer aqui no Intrepid. Vamos junto com a Senhora Fragrância? Então bora lá pro vídeo. E aí, galera do canal Bruno Silva Perfumes. Tranquilidade, meu povo cheiroso. Hoje eu vou te apresentar esse camarada aqui. Se você clicou nesse vídeo, viu a introdução e tá aqui agora, é porque com certeza você gostou da ideia da combinação de Lurum Sport com o Gucci Guit. É isso aí, cara, que você ouviu. O que tem de melhor no Lurum Sport, aquela sensação cítrica, aldeídica, simplesmente sensacional, muito versátil, com aquela base amadeirada, elegante, aromática do Gucci Guit. E tá aqui, ó, Intrepid for Men, da Riffes Parfums, galera. Olha aqui, perfumaria árabe, só que muito barato. Com performance maravilhosa, versátil pra caramba, agradável demais, cada caixa é muito bacana. E o frástico, galera. Olha só que frástico, topzera que é do Intrepid. Perfumaria árabe realmente arrebenta, arrebenta. Isso aqui, putz, cara, que delícia de perfume. Meu amigo do céu. Caramba, que perfume gostoso. Que perfume delicioso. E caso você queira adquirir essa fragrância incrível, cara, não tem como eu não falar que isso aqui não é incrível. Presta bem atenção. Se você quiser adquirir esse perfumaço com preço sensacional, vou deixar aqui na descrição o site Manhattan Luxury, que é parceiro novo aqui do canal. Mas o site é sensacional, galera. Preço absurdo, cupom desconto, manhatanluxury.com.br, cupom BRUNOSILVA10. E você pode adquirir todos os perfumes do site e esse perfumaço que é o Intrepid. Mas calma aí que agora eu vou falar dele pra vocês. Ah, mas antes, já se inscreveu no canal, não é inscrito, cara. Então faz o seguinte, para rapidinho, se inscreve, ativa o sininho de notificações, compartilha o vídeo, deixa o like, que também é muito importante. Não se esqueça do like. E agora, Instagram. Tem Instagram também? Se você tiver, arroba BRUNOSILVAPERFUMES. Show de bola? Bom, vamos falar então do Intrepid. Galera, essa fragrância é o seguinte. Versatilidade, alta performance, preço baixo, elogiado, fácil de agradar. Versatilidade plena isso aqui. Pode ser teu perfume assinatura, cara. E quando eu falo que é barato, dá uma clicada assim que abalha o vídeo aqui no site da Manhattan e depois tu me fala. Isso aqui é uma fragrância pra todos os momentos. Calor, dia a dia, trabalho, lazer, ocasiões especiais, noturno, assinatura. Perfume coringa, sabe? Quando você, caramba, não sei que perfume vou usar hoje, eu vou pra tal lugar, vou... Parou, parou, parou. Intrepid for me. É assim esse perfume coringaço. Ele consegue unir citricidade, notas especiadas, toques frutados, pêssego, groselha preta. Você terá aqui aromáticos, um gerânio sensacional e uma base baunilha, madeiras e almíscara. Não tem como dar errado. Os caras conseguiram trazer o que tem de melhor do Allure Home Sport de Chanel com o Gucci Guilty Pour Homme. Meu, é incrível. Como é que eles conseguiram? É impressionante. Você utiliza. Quem conhece o Allure Home Sport, conhece o Gucci Guilty, vai sentir essa fragrância e vai ficar louco, cara. Surtado. Ao mesmo tempo, tu tá assim, ó. Caramba, perfume Allure Home Sport. Caramba, agora é Gucci Guilty. Não, não. Agora já é Allure Home Sport. E voltou, cara, ele fica brincando com as suas sensações, com o seu olfato. Agora, fato é. O perfume danado pra agradar. Gente, isso aqui é muito fácil de agradar. É um perfume envolvente, um perfume elegante, com essa versatilidade toda. É extremamente agradável. Fixação média de 7 horas de fixação. Então você tem uma fragrância que vai te entregar versatilidade. É um perfume assinatura. É uma fragrância que você não vai passar despercebido. E barata, cara. Olha só isso. Perfume bom, barato, árabe, importado. Que lembra dois perfumes caríssimos. O Allure Home Sport e o Gucci Guilty. Preciso falar mais alguma coisa? Não tem erro. Clica aqui no site. Tem cupom de desconto. Dá uma navegada no site que você pode achar outras fragrâncias bacanas. Usa o cupom agora. Coloca esse aqui no carrinho. Coloca. Porque em breve eu tenho absoluta certeza que o Intrepid vai subir de preço. Porque já tá vendendo horrores. Horrores. Em vários sites. Se você botar no Google, ele tá aí disponível. Agora, eu não posso garantir qual site que tá vendendo. Eu posso garantir os sites que eu indico. Então, quer um perfumar assinatura? Sensacional. O que era impossível e os caras conseguiram fazer? Vai de Intrepid da Riffs. Que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Conhece a Allure Home Sport? Conhece o Gucci Guilty? Já tinha ouvido falar do Intrepid, por favor? Se já tinha ouvido. Se você conhece as fragrâncias, deixa aqui nos comentários. Depois eu bato um papo com você. Combinado? Obrigado pela tua audiência. Um forte abraço. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.